Se estende até o dia 30 de outubro, uma campanha nacional de vacinação. Estamos aqui com a coordenadora de imunização aqui de Cacoalco. Graciela Brunel, que campanha que é essa, como é que vai funcionar e a faixa etária para essa vacinação? Então, Jefferson, a gente começa hoje a campanha contra a poliomielite, que é para crianças menores de um ano até cinco anos de idade. Então, toda criança nessa faixa etária de um ano até cinco, ele precisa tomar a dose da vacina da polio, que vai proteger contra a paralisia infantil, que hoje praticamente está erradicada. No Brasil, a gente não se vê mais devido a questão por causa da vacinação. E também a gente está com outra campanha, que é a da atualização da carneta vacinal. Ou seja, adolescentes, jovens, adultos também, que ainda que se encontram com o cartão desatualizado, procura uma unidade próxima da sua residência, verifica certinho o dia de vacinação, para que possa estar atualizando o seu cartão de vacina. A campanha de vacinação, qual o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde e também aqui no SESP? Então, nós temos hoje, de segunda a sexta-feira, que é das sete e meia até as treze, o Ambulatório, o Cristo Rei, o Habitar Brasil, o Nova Esperança, São Judas Sadeu, que é lá no Riozinho, de segunda a sexta. A gente tem as outras unidades, Jefferson, que nem no caso, vamos dizer, o São Marcos, que a gente faz uma vez na semana, o Edmur, que é de segunda a quinta-feira. Então, se a gente orienta a população a ir procurar, porque cada unidade está montando a sua estratégia para facilitar o melhor atendimento à população, para também evitar essa questão de aglomerações. E o Ambulatório, que agora se encontra em reforma, a sala de vacina acabou vindo para cá, na Avenida Cuiabá, na Casa da Gestante. Então, a sala de vacina se encontra aqui, nesse novo endereço. E dia 17 também é o dia D, vai ser o dia D, vai ser a ação que nós vamos fazer, vai ser no sábado. Então, assim, se não der durante a semana, para a mãe poder vir, então, o dia 17 a gente vai estar com alguns pontos também de vacinação montando, fazendo essa estratégia, para a gente poder estar vacinando todas essas crianças. Porque hoje a gente sabe, né, Jefferson, o melhor meio de prevenção é a vacinação. Ainda mais essa questão da polio, que a gente vê hoje que não se fala mais em paralisia infantil, devido o quê? Devido à vacinação, né?